Call to Action, normalmente designado por CTA, é a abreviatura que nos indica para um determinado ação. Por exemplo, eu posso colocar num banner ou num texto a dizer inscreva-se já, vagas limitadas, ou compre já, ou reserve agora. É normalmente uma ou duas palavras que incita a ter uma determinada ação, que ainda que seja redundante, reforça essa ação e aumenta a taxa de cliques ou a taxa de conversões, precisamente por utilizar esse CTA Call to Action, chamada para a ação.